Cristiano Ronaldo tá te ensinando como montar a sua equipe de verdade dentro da empresa. Aquele cara que sozinho, ele é craque, dentro de um time coletivo, ele vai atrapalhar, ele não vai entregar o resultado e vai atrapalhar todo o andamento do negócio da sua empresa. E aí, vale a pena mantê-lo, somente um craque individual pelo nome, ou vale a pena trocá-lo por alguém que seja mais coletivo, mas não tenha tanto nome ou não entregue tantos resultados individualmente? Isso é algo que você, empreendedor, tem que pensar dentro da sua equipe, dentro do seu time. Muitas vezes, um bom profissional individualmente, ele atrapalha muito o coletivo e a empresa não consegue chegar nos objetivos principais, porque essa pessoa atrapalha o ambiente, quebra o ambiente, é muito mimimi ou muito fofoqueiro e aí dificulta o seu dia a dia. Fique atento sempre a isso.